E essa é a sala G3, que também é parte do nosso, que eu acredito que seja do nosso, né? Leva o ano G3 aqui. Olha aí, Giminuspe, essa é uma das salas de aulas. Olha que bacana. Essa é a sala 2B. E aí, quando vocês chegarem aqui, eles já deixaram preparados uma garrafinha com uma tec. E aí, quando vocês chegarem aqui, eles já deixaram aqui. E aí, quando vocês chegarem aqui, eles já deixaram aqui.